Sim, nós tivemos vários jogadores, como vocês viram, e foi perceptível ao longo do jogo, com muitas dificuldades físicas na segunda parte. Sabíamos que a equipa, e não aconteceu por acaso, aconteceu porque a equipa da Ceará é muito boa, nos últimos 15 jogos tinha perdido um jogo, não ganhávamos aqui desde os anos 80, e isso não é fruto do acaso, porque é mesmo difícil jogar aqui. E a equipa deles, a do Ceará, e o Dorival tem a equipa muito bem trabalhada, vinha de uma vitória sobre o Palmeiras, e isso motivou-os ainda mais, e sabíamos da dificuldade do jogo. A partir do momento que nós encostássemos as linhas, ficássemos com linhas muito baixas, era impossível nós sairmos para ataque e dividir o jogo. Nós só conseguimos, nós, não entrámos mal no jogo, entrámos, controlámos, não criaram grandes situações de briga na nossa baliza, nós fomos chegando à baliza adversária, sabíamos desse ímpeto inicial, agora depois de um igual, ficou incontrolável. Foram 15 minutos de grande nível da equipa do Ceará, 15 minutos em que podiam ter marcado o segundo lugar e ficar em vantagem e complicariam muito o jogo. Soubemos sofrer nessa altura, soubemos sofrer no lado mental, mas não soubemos sofrer no lado posicional. Nós temos de sofrer um pouco mais à frente com a equipa, tivemos de sofrer, e não abdicar daquilo que trabalhamos para o jogo. Felizmente, na segunda parte, a equipa esteve bem, o grupo esteve bem, estamos muito apoiados, sentiu-se, apesar do ambiente, grande ambiente no estádio, sentiu-se a nossa torcida bem viva ao longo de todo o jogo, e nós sentimos esse apoio ao longo de todo o jogo, e de uma forma ainda mais evidente, porque fez-se a vida ao longo da segunda parte, e isso motivou-nos para uma boa segunda parte e um grande resultado. Parabéns aos jogadores e à torcida por tudo o que fizeram hoje durante o jogo.